Olá, oitavo ano, professora Madalena, novamente. Então, observe a figura e responda ao que se pede. Então, nós temos uma figura que é um quadrado de lado 4x mais 3, ó. Os dois lados têm a mesma medida, ângulo de 90 graus. E no centro aqui a gente tem um retângulo de base, comprimento x mais 13 e a largura de x. Qual é o polinômio que representa a área sombreada? Ou seja, essa área azul aqui. Então, antes de a gente saber qual é esse polinômio que representa essa área azul, como que eu vou calcular? Vou calcular a área total do quadrado e descontar esse retângulo. Então, vamos calcular primeiro a área desse quadrado. Quem é essa área do quadrado? 4x mais 3 vezes 4x mais 3. Então, coloquei aqui. 4x vezes 4x, 16x ao quadrado. 4 vezes 4, 16x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes 3, 4 vezes 3, 12 vezes o x. Agora, o 3, ó. Vou multiplicar o 3 aqui. 3 vezes 4x, 12x. 3 vezes 3, 9. Tem termo semelhante? Tem. 16x ao quadrado só tem ele, mas tem o 12 mais o 12x. 24x, 24x mais 9. É a área do quadrado total. Do quadrado, esse quadrado total. A área sombreada que a gente vai fazer é essa área que eu achei. Tá? Essa área que eu achei que você chamou de área 1, menos a área desse pequenininho aqui, ó. Desse retângulo aqui, que eu vou chamar de área 2. Então, eu vou calcular essa área 2 aqui, ó. Passo 1 do exercício, passo 2 do nosso exercício. Então, essa área é x mais 13 vezes x. Então, eu vou fazer a área 2, ó. x vezes x, x quadrado. 13 vezes x, 13x. Então, agora eu tenho a área 1, que é o quadrado inteiro, e a área 2, que é o retângulo. E aí, ele quer saber a área da figura. A área da figura, quem é a área da figura? Então, a área da figura é o quê? Simplesmente, a área da figura pintada, tá? Que é essa figura jurada aqui. Essa figura jurada é essa que a professora tá passando aqui, que tá desenhada aí pra vocês. Ou seja, é a área do quadrado grande, tá? É a área do quadrado grande, menos a área do quadrado pequeno. Então, essa área pedida, tá? Essa área pedida, é a área 1, menos a área 2. A área 1, menos a área 2. Então, a professora vai fazer aqui embaixo, ó. Temos espaço, ó. Tá? Então, essa área pedida, eu vou chamar a área solicitada de T, é 16x quadrado, mais 24x, mais 9, menos a área 2. Abre menos, tem que abrir um parênteses, certo? Abrir um parênteses. mais 13x quadrado, mais 13x. Então, essa área solicitada é 16x quadrado, mais 24x, mais 9. Negativo, mais vezes menos, menos x quadrado, mais vezes menos, menos 13x. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou somar os termos semelhantes. 16x quadrado, com menos x quadrado. Então, eu vou ter 15x quadrado. 15x quadrado. Agora, tenho 24x e devo 13, eu fico com 11x. 15x quadrado, mais 11x. 15x quadrado, mais 11x quadrado, mais 11x quadrado. Obrigado.